Olá, malta! Hoje trago-vos o Mitsubishi, que é lógico para a família e ecológico para o ambiente. É o Hotlander PHEV e é basicamente um híbrido plug-in com motor a gasolina. No exterior, eu diria que o Hotlander está em bom ar, tem um design sóbrio, na frente temos uma mistura de plásticos em preto brilhante e cromado e as luzes são LED. Só dá-se uma ideia de ser narigão, porque a parte da frente é muito puxada em relação ao oeste dianteiro. Na lateral, temos o emblema a identificar que se trata de um híbrido e tem assim um formato mais rectilíneo, mas que serve para aproveitar muito bem o espaço interior. Atrás, tem também os LEDs que resultam muito bem nas ópticas e as linhas combinam muito bem com a frente. Eu acho que, em termos gerais, não é assim nenhuma excelência de design, mas tem, na minha opinião, um ar muito sóbrio e com muita presença. No interior, o tablet é típico japonês. É funcional, mas com pouco design. É tudo muito rectilíneo e uma mistura de botões grandes com botões pequenos. Depois, alteração. Por exemplo, as alterações dos menus do computador do borde são botões grandes, mas depois aqui os botões do Inforteimment já são botões pequenos. Os bancos são confortáveis, são muito confortáveis. Tem esta mistura de pele em alcantara e pele normal, mesmo neste peco mais barato. A posição de condução é típica de um SUV, ok? É assim, alta e direita, mas não é todo desconfortável. É uma posição que se habitua bastante bem. O volante podia ter mais alcance, mas ainda assim, ok, não está mal. Já para um japonês ter alcance e relação já é fantástico. Atrás, temos 3 lugares contra o 5 da versão de diesel, mas continuamos com muito espaço, quer em altura, quer para as pernas. Inclusive, as costas do banco reclinam para dar bastante conforto em viagens. A bagageira tem 463 litros e os bancos rebatem para ficar com um fundo de bagageira absolutamente plano, que é ótimo para levar móveis e coisas. Agora, falando sobre a unidade motriz, que é o tema principal. O Thunder tem um motor elétrico em cada eixo e um motor barra geradora gasolina na frente, que é um bloco 2 litros de cilindrada com 121 cavalos. Os motores elétricos têm o equivalente a 32 cavalos cada um e um binário combinado de 230 nm de binário. Pode não parecer muito, mas como vocês bem sabem, estes motores elétricos têm esse valor disponível em qualquer regime. Potência incombinada, então, 2 motores elétricos, cada um com 82 cavalos, totaliza então 164 cavalos, como este Outlander pesa 1800 kg sensivelmente, até nem anda nada mal para os 164 cavalos. Portanto, em teoria, pode-se andar em 4x4 em modo elétrico, ao contrário de outras soluções híbridas de 4x4. E anda mesmo. Eu experimentei algumas subidas cheias de cyber e pedras soltas e o Outlander gera muito bem a distribuição do binário, mesmo para quem calça uns pneus de normais de estrada. Neste caso, eu acho que se nota muito bem o know-how que a Mitsubishi tem para desenhar soluções 4x4, apesar até desta não ser um desenho tradicional, porque não existem diferenciais centrais típicos de um Jeep. Portanto, com dois motores elétricos, um em cada ponta, conseguem gerir aqui muito bem as distribuições e fazer um 4x4. Outra curiosidade interessante são estas patilhas que eu tenho aqui atrás do volante, que não servem para comandar caixa nenhuma, porque até nem há caixa de velocidades aqui no Outlander. Servem para controlar a agressividade da regeneração nas travagens ou nas acelerações, o que eu acho que é uma excelente ideia. Então, normalmente, nos veículos elétricos, existe aqui o modo drive e o modo B. Basicamente, o modo D é o modo normal de condução e o modo B é o modo de regeneração nas desacelerações e travagens. Ok? E, portanto, tipicamente só existe um modo. O Outlander tem 6 modos. Basicamente, do 0 ao 5. Ok? Sendo que o 0 é o menos agressivo e o 5 é o mais agressivo. E isto é desafiante, porque com algum jogo de antecipação conseguimos gerir as travagens e as acelerações sem usar o travão. Basicamente, jogando aqui com estas patilhas e abrandando mais ou menos o Outlander, que é uma excelente ideia. Em relação aos consumos, e uma vez que é um plug-in, demora, em média, 5 horas nas nossas casas a carregar a totalidade da bateria e nos pós-carregamento rápidos, que são parcos, mas ainda assim existem uns quantos, pode-se carregar 80% da bateria em 30 minutos. A Mitsubishi anuncia consumos de 1.8 L ao 100, que é um valor impressionante. A verdade é que, se partirmos do 0 com a bateria totalmente carregada, os primeiros 50 km mais ou menos serão feitos em consumo 0. Portanto, depois, quantos mais quilómetros forem feitos, dependendo do motor a gasolina, pior será a média, ok? Portanto, ainda assim, eu fiz cerca de 400 km, com um misto de carregamento e não, e totalizei uma média de 6 L ao 100, ok? De referir também que o modo totalmente elétrico permite velocidades até 120 km por hora, ok? A nível de conforto, a suspensão é muito macia e acaba, se calhar, por deixar adornar aqui um bocado em curva. Se bem que eu ainda não consegui decidir se é demasiado macia ou só apenas macia. Porque quantos mais quilómetros tenho feito, mais me tenho habituado ao conforto, porque é excelente. O Outlander absorve muito bem as valoridades, é muito bem sonorizado, a direcção é levezinha, ok? Se bem que é pouco precisa. E está muito desmultiplicada, portanto, dá imensas, vale, temos que rodar imenso para inserir o Outlander em curva. Mas, dito isto, tem imensa brecagem e, apesar dos quase 5 metros que este Outlander tem, as manobras são super fáceis, porque ele vira imenso. Fora de estrada, o Outlander não se porta nada mal, ainda assim. Apesar de não ter uma suspensão pneumática que suba e deixa, tem alguns bons ângulos de ataque, ok? E a altura ao solo é mais do que os carros vulgares e, portanto, não é um 4x4 só de fogo de vista. A linha permite fazer ali algumas coisas interessantes, ok? O preço começa nos 36 mil euros, o que é ótimo para empresas, até porque conseguem reaver a totalidade do IVA. Daí a Mitsubishi anunciar este preço do Outlander sem IVA, que eu acho que é uma jogada bastante interessante. É também classe 1, sem o tradicional esquema de ter a Via Verde. E as baterias têm 8 anos de garantia ou 160 mil quilómetros. Portanto, em jeito de conclusão, eu fiquei rendido às qualidades do Outlander. É um ótimo carro de cidade para o dia-a-dia, porque podemos andar em modo totalmente elétrico dentro dos limites de velocidade, ok? Ao fim de semana, metemos a família toda cá dentro, mais o cão lá atrás, e podemos ir visitar o Merdado no Alentejo, sem problemas de autonomia, nem de sujar as rodas numa fora de estrada. Com este preço, também é competitivo, o design é sóbrio, portanto, é uma solução muito em conta, ok? Agradecer a Chana Auto pela assistência aqui da viatura. Continuamos a seguir no Facebook, subscrevam o nosso canal do YouTube, e agora, não tomem lá uma segunda, mas tomem lá mais 2 kW. e agora,